Então, uma coisa que eu acho que os músicos teriam que pensar é, e que eu penso isso já faz alguns anos, cara, eu não posso ficar, eu não quero estar com 50 anos tocando em casamento, dependendo de ir tocar num casamento. Então, eu preciso criar outras fontes de renda. Exatamente, você precisa criar outras formas pra você chegar numa renda passiva, conseguir construir uma renda passiva. Porque se você ficar só nativo, uma hora a gente não vai ter mais energia pra ficar tocando. Não vai, exatamente. E outra, você com 50 anos, você já não vai tocar mais igual que você toca hoje. Exatamente. E vai ter um monte de moleque chegando, tocando e recebendo menos. Exato. Porque ele tá no começo. Então, as pessoas precisam entender isso, cara. Principalmente os músicos jovens que estão já começando agora, precisa ter essa mentalidade.